Alô minha galera, olha quem tá aqui gente, olha Ó gente, eu não sei porque aqui nesse período Essas abelhas aqui pretas, gente, ó Se você não olhar direitinho não vê elas não, gente, olha Eu não sei porque aqui nesse tempo, galera, olha Olha elas aí, ó, ó Ó gente, não dá nem pra você ver direito elas, ó Abelha preta, gente, olha Eu não sei porque esse tipo de abelha sempre tá invadindo Olha só, gente, olha Esse sempre tá invadindo a morada do taliano, gente, ó Vocês tão vendo lá ela, ó Esse tipo de abelha aqui, galera, elas invadem a morada do taliano, ó E a gente não sabe, olha, se você analisar direitinho, gente Vocês vão ver elas se mexendo aí, que elas são pretas Elas são abelha preta, galera, olha Essas abelhas aqui é muito brava, gente Elas tem, ela morde e incha, que só a beleza, a mordida dela ferrada E elas não fazem mel, galera, elas não fazem mel Olha o tamanho da pedra que ela tá, gente, ó Isso aqui é uma morada, gente, do taliano, gente, ó Olha só o tamanho dessa pedra, galera, olha Aí quando chega na morada da abelha, gente, ela tá ranchada, gente, ó E a gente não sabe que abelha é essa que gosta da morada do taliano, gente Olha ela lá, ó É umas abelhinhas pretas, galera, agora essa abelha tem uma ferrada doída, gente Ela quando morde incha muito Incha demais, galera, onde ela morde, onde ela ferra, não é que ela não morde, ela ferra Aonde ela ferra agora dói, gente, dói, dói e incha E ela não faz mel, essa abelha Ela é diferente Ela é diferente da taliana Aí se vocês conhecerem esse tipo de abelha aí, deixa nos comentários que a abelha é essa, gente, olha Elas invadem aí a morada dos talianos selvagens E a gente fica sem poder tirar ela daqui Que a gente não sabe o que fazer com ela, que é uma abelha que dá muito trabalho Olha, olha, ela querendo me ferrar já aqui, ó Ela tá querendo me ferrar, olha E agora, gente, é uma louca tão bacana, gente, aqui E mesmo assim, galera, essa bicha, ela ferra demais, gente E é doída a ferrada dela Aí se você conhecer aí Esse tipo de abelha, galera Deixa nos comentários aí se você conhece A gente vai tentar fazer uma limpeza aqui Pra gente tirar ela daqui Pra ver se a abelha volta, né, galera, pra cá Meu forte abraço, gente E até o próximo vídeo, se Deus quiser aí Mostrando mais um trabalho com as abelhas aí pra vocês, viu, galera Cheira a todos vocês, tamo junto Forte abraço, cheira é nóis Valeu, galera Olha ela aí, ela é atrás de mim, ó Olha, olha Olha ela aí, ó Olha a abelha aí, gente, ó Não tá focando bem Valeu, gente, é nóis Tamo junto E eu vou tentar tirar essa abelha daqui Pra ver se a abelha volta, tá ali, Ana Valeu, galera, é nóis Forte abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau